What's up, guys? Aqui quem fala é o JC Thiago Mestre. Isso aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre como diferenciar o uso entre algumas palavras, elementos e estruturas da língua inglesa que causam bastante confusão nos alunos. Então, na parte 1, nesse primeiro vídeo, nós estaremos aprendendo a como diferenciar o uso entre essas duas palavras aqui e na parte 2, no vídeo 2, nós estaremos aprendendo a diferenciar o uso dessas outras duas palavrinhas aqui. Então, aqui em cima está aparecendo aí para vocês o link para o vídeo 2 e é de extrema importância que vocês assistam os dois vídeos para que vocês possam ter uma ideia, uma explicação completa de como utilizar essas quatro palavras aqui. Então, no primeiro vídeo, essas duas e no segundo vídeo, essas outras duas aqui, tá? Então, vamos lá. What's the difference? Então, qual é a diferença no uso dessas duas palavrinhas aqui? Beleza. Vamos lá, então. Pronunciation. Como que eu pronuncio essas duas palavras? Então, para quem não sabe, pessoal, esses símbolos aqui embaixo, eles são transcrições fonéticas. O que são transcrições fonéticas? São símbolos que representam o som ou a pronúncia das palavras. Então, eles estão aqui embaixo para auxiliar a gente, para que a gente possa aprender a pronunciar essas palavras aqui da maneira mais correta. Vamos lá, então. Esse A aqui, ele é um artigo, tá? Então, como que eu pronuncio o artigo na língua inglesa? O artigo na língua inglesa, ele pode ser pronunciado de duas maneiras, tá? Então, você pode pronunciar ele com esse som aqui, ó, EI, tá? E você também pode pronunciar ele com um som, né? Um outro som que é representado por esse símbolo aqui, que parece um E de ponta cabeça, mas não é, tá? E esse símbolo aqui, o nome dele é CHUA. Qual é o som que esse símbolo representa? O CHUA representa esse som aqui, ó, ã, ã, eu sei, né? É um som estranho, é um som que não existe na língua portuguesa, mas é um som muito utilizado pelos falantes nativos da língua inglesa e ele está presente em inúmeras palavras da língua inglesa. Então, eu particularmente prefiro pronunciar o artigo com o som do CHUA, tá? Porque ele torna a fala mais rápida, ele torna a fala mais prática e mais dinâmica, tá? Então, sem mais delongas, vamos agora, então, aprender a pronunciar essa palavra aqui. Como que eu pronuncio ela? A pronúncia dela é essa aqui, ó, feel, feel. Então, ó, a feel, feel, a feel, feel. Bem fácil, né? Não tem segredo. Então, vamos lá, ó, a feel e feel transmitem a ideia de pequena quantidade, tá? Então, se vocês quiserem expressar a ideia de que existe uma pequena quantidade de alguma coisa, muito provavelmente vocês estarão utilizando uma dessas duas palavras aqui, beleza? Vamos lá, então, ó. Meaning, então, significado. Como que eu posso traduzir cada uma aqui, né, dessas duas palavras? Então, a feel pode ser traduzido como alguns ou algumas, tá? E o feel pode ser traduzido como poucos ou poucas, tá? Então, perceba que a tradução, ela está no plural e daqui a pouco vocês vão entender o porquê, tá? Vamos lá, então, continuando. Qual é a diferença, então, né, na definição de cada uma dessas duas palavras aqui, para que a gente possa entender melhor, tá? Vamos lá, então, ó. A feel é utilizado junto com substantivos contáveis. Então, substantivos, para quem não se lembra, de uma forma bem simples aí, né, substantivos são coisas ou seres, tá? Então, a feel é utilizado junto com coisas ou seres contáveis. Coisas ou seres contáveis são coisas ou seres que você consegue colocar no plural e, portanto, você consegue enumerá-los, tá? Então, pessoas são seres contáveis, então, são seres que você consegue colocar no plural. E, por exemplo, carros são coisas, né, que você... que são consideradas contáveis porque você consegue colocar no plural e, portanto, você consegue enumerá-los, né? Então, um carro ou dois carros, né, bem simples. Vamos lá, então, ó. Feel é utilizado junto com substantivos, né, então coisas ou seres contáveis. Então, perceba que a definição dos dois, até esse momento aqui, ó, é idêntica, é a mesma. Mas, existe um porém, né? Feel transmite uma ideia negativa, tá? Então, ou seja, transmite uma ideia de quantidade insuficiente, beleza? Vamos lá, então, ó. Examples, tá? Pessoal, eu vou sempre estar trazendo para vocês exemplos porque estudar por meio de exemplos é a melhor maneira para se consolidar o conhecimento, né? Para se entender realmente como funcionam palavras, estruturas e elementos da língua inglesa, tá? Então, vamos lá. Sempre por meio, então, de exemplos. Ó, aqui a gente tem a mesma frase repetida duas vezes, mas a única diferença é que, no primeiro caso, nós estamos utilizando a few e, no segundo caso, nós estamos utilizando feel, beleza? Então, vamos lá. I know a few people from my college. I know a few people from my college, tá? Então, qual é a diferença, né, entre eu utilizar a few e feel? Vamos lá, então, ó. Primeiro caso, eu conheço algumas pessoas da minha faculdade. Então, percebam que a few transmite a ideia de algumas e, portanto, uma ideia de pequena quantidade, mas também não tão pequena assim, né? Pode até transmitir uma ideia de uma quantidade razoável, tá? Então, algumas não transmite uma ideia de uma quantidade muito pequena, mas transmite uma ideia de uma quantidade pequena, tá? Já o feel, já o feel transmite a ideia de poucos, tá? Então, ó, eu conheço poucas pessoas da minha faculdade. Então, percebam que feel transmite uma ideia de uma quantidade menor do que a feel, tá? Então, poucas pessoas é menos do que algumas pessoas, tá? E o feel, ele pode também, né, tá expressando, tá transmitindo uma ideia negativa. Então, por exemplo, até como se fosse uma crítica, né? Então, ó, I know a few people from my college. Então, como se fosse uma crítica, né? Eu conheço muito poucas pessoas da minha universidade, beleza? Bem fácil, né? Vamos lá, então, mais um exemplo para que vocês possam realmente consolidar aí essa informação que está sendo passada e, portanto, possam aprender realmente a diferenciar o uso das duas palavrinhas aí. Vamos lá, então, ó, I have a few good friends, I have few good friends, tá? Então, qual é a diferença entre eu usar a feel e feel, tá? No primeiro caso, a gente tem aqui como tradução, eu tenho alguns bons amigos. Então, como eu disse, né, alguns expressa uma ideia de uma pequena quantidade, mas não tão pequena assim, né? Pode ser, então, uma quantidade moderada, uma quantidade razoável, tá? Mesmo sendo uma quantidade pequena. Agora, feel, né, como eu disse, transmite a ideia de poucos, tá? Então, ó, eu tenho poucos bons amigos, então, percebam que se eu utilizar feel, eu vou estar transmitindo uma ideia de uma quantidade menor, tá? Do que se eu estivesse utilizando a feel, beleza? Então, como eu disse, pode soar até como uma crítica, né? Então, transmite uma ideia de uma quantidade insuficiente. Então, ó, I have few good friends, né? Então, pode soar como uma crítica, né? Tipo, eu tenho poucos bons amigos. I have few good friends, né? Então, essa aí é a diferença no uso entre essas duas palavras aqui. Bem simples, né? Não é difícil de entender, beleza? Vamos lá, então, né? Vamos pro summary, vamos pro resumo. Então, resumindo aqui, a diferença no uso das duas. Então, ó, a feel expressa a ideia de pequena quantidade de algo que seja contável, tá? Então, pessoal, prestem atenção nessa palavra aqui, porque essa palavra aqui é uma palavra-chave, porque é a palavra que vai diferenciar o uso dessas duas palavrinhas aqui pro uso das outras duas, que é a little e little, que vai ser apresentada, né? Que serão apresentadas, que serão explicadas no segundo vídeo, tá? No vídeo parte 2, beleza? Vamos lá, então, ó. Então, expressa a ideia de pequena quantidade de algo que seja contável e não transmite ideia negativa, tá? Transmite, então, somente uma ideia de pequena quantidade, mas não passa a ideia de uma quantidade insuficiente e, portanto, uma ideia negativa. Já o feel, tá? Expressa a ideia de pequena quantidade de algo que seja contável, ok? Mas a diferença é que transmite ideia negativa e, portanto, transmite a ideia de que a quantidade em questão é insuficiente, beleza? Bem fácil, né? Alright, guys! I hope you guys liked this video and if you did like this video, please hit the like button, subscribe to the channel and I'll see you in the next videos!